Pode deixar comigo, eu cobro apenas 50 reais Porque esse bebezinho é muito bonitinho, parece até um anjinho Eu não vou dizer nada Bora trocar a fralda cagada do beboche Cadê? Ou eu aqui? Que a brincadeira esconde-esconde, é? Eu vou tomar esse gogó todinho Até meu bucho pôcar Ué, cadê ele? Não olho pra cima Eu falei pra tu não olhar Me pegue! Peguei! E lá vamos nós A mãe dele vai me matar Ei, sua besta Vem cá! Ou eu aqui, otária? Caguei Que fedor do cranco Não pode desarrumar A casa E também não pode Colocar fogo Tá barrado Me dá um abraço, Jamile Não! Eu vou meter isso aqui bem na sua costa Vem cá, capeta Eu vou tacar fogo em tudo por desafio Peguei! Esse mijo vai ajudar a apagar o fogo Tô aqui toda destruída Bora brincar, bora brincar Bora brincar de comida queimada Quero de novo Raioleze Oh, my god Clique aqui E assista outra paródia Ai, que delícia Muito obrigado Ih, hi, hi Inscreva-se no meu canal Cada pouco adorei eu Oxi Siga-me no YouTube Hey, hey My god Tchau 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 Tchau